Vamos lá pra mais um vídeo com a John Bael, hoje eu estarei reagindo ao trailer oficial do novo passe de batalha da Season 4. Pra quem não sabe, Season 4 chega nesta quarta-feira, às 9 horas da noite, certo? E aqui já tenho o trailer oficial deste novo passe de batalha. Depois eu estarei voltando aqui pra ver cada detalhe com vocês, beleza? E aí, rapaziada, o tema é bem militar. Esse daqui é o passe de batalha que vai estar voltando pra vocês estarem comprando no cofre do passe de batalha. E aqui é o trailer do reset da Ranked, que a Ranked também vai ser resetada nesta quarta-feira, beleza? Cara, esse personagem é top, hein? Esse personagem vai vir no Battle Royale e esta arma aqui no boot jogador. Show de bola. Então vamos lá, rapaziada. Vamos conferir aqui agora, pausando, que eu vou estar dando a minha opinião pra vocês, certo? Skin de personagem Zoe e a CX-9 épica. Cara, a CX-9 assim, eu achei ela mais ou menos, eu não curti muito não, mas a personagem Zoe tá bonita, hein? Tá da hora. Personagem David! Caraca, você está de volta, velho. E a personagem Strogan. Épica também. Ela tá segurando uma LK-24 e ele uma FR-556. É, aqui tem a nova arma, a nova metralhadora, a MG-42 e o personagem Sims. E aqui do lado, o cara utilizando uma Ogre. O personagem chama de D-Day. Ambos estão legalzinhos também, estão bem bonitinhos. Vamos lá, rapaziada. Vamos conferir aqui os personagens épicos que estão disponíveis. Vão ser o David, a Zoe, a Strogan e o Sims. As armas épicas. CX-9, LK-24, Arctic 50 e a FR-556. No escalão 21 tem gratuitamente a nova metralhadora, né? E no escalão 50, esta épica aqui, certo? Tá da hora. Mochila, skinzinha do carro, tal. Certo. Rapaziada, e eu não sei qual desses personagens vai vir na assinatura do passe de batalha. Pra quem é assinante do passe de batalha, vou mostrar aqui pra vocês. É, o passe de batalha, se eu não me engano, eu comprei ele tem uns 10 dias, velho. Porque eu pago essa assinatura. Na verdade, 10 dias não. Tem mais de... quase um mês. Vai dar um mês aqui no dia 17 do 4. Então, vou ter que estar comprando ele. Na verdade, esse daqui, da Season 4, já está pago. Eu vou pagar no dia 17 da outra Season. Só pra vocês terem ideia. Esse personagem, eu achei ele bem maneiro, bem da hora. O que veio nessa Season 4... é... Season 3, né? E agora, nessa Season 4, eu não sei qual que vai ser, hein? Não sei qual personagem que vai vir. Vamos aguardar aí, pra ver certinho. E esse daqui é o passe de batalha que vai estar voltando. É, tem umas skins maneiras. Eu gosto bastante dessa Locus aqui. Mas vale a pena sim pra quem não comprou. E aqui, rapaziada, é o trailer... Da Ranked, né? Do multijogador e do Battle Royale, que é da Season 2. Cara, sendo sincero, eu gostei demais desse personagem. Personagem épico aí, ó. Brabo demais. Eita. Show de bola. Essa Season 2 tá incrível. Tema militar, praticamente. É... Alguns personagens aí de roleta. Tá meio colorido. Meio misturado com... Árabe... Japonês, chinês. Tudo junto aí, rapaziada. Os personagens das roletas. Mais aqui na Season do passe de batalha. Eu acho que eu curti. Vamos esperar pra ver. Quarta-feira, assim que o jogo resetar, eu vou estar fazendo o vídeo, comprando e conferindo o novo passe de batalha. Espero que vocês gostam do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.